Nós estamos de volta e agora chegou a hora de mostrar um pouquinho das belezas dos Campos Gerais para vocês, meus amigos. Vamos apresentar aqui um material que foi gravado pela Sem Destino Produções, que mostra o Rio São Jorge e a Cachoeira da Mariquinha. Com vocês, o Rotas dos Campos Gerais. A Cachoeira A Cachoeira da Mariquinha 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 Tchau 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 Essas foram mais duas atrações dos Campos Gerais. Próximo programa, mais atrações para você e produzidas pelas Sem Destino Produções. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos viajar com a expedição Machu Picchu. Nós voltamos já. Tchau